Como mandar a molecada para a escola bem vestida, com qualidade, com variedade, para você não ter que ficar lavando e secando aquela camiseta para usar no dia seguinte e com preço bom, gente. É fácil, onde que é barato, 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 é no Extra. Essa Guarapiranga. Olha que precinho legal, gente. Camisetas brancas, infantis, manga curta, tamanho do 4 ao 14 por 1,59. Tá de graça. Tá dado, tem que levar de monte. Aqui embaixo, olha, bermuda infantil de moletom marinho ou cinza mesclado do 4 ao 16. R$ 3,20. É para comprar para todo mundo, gente. Olha, se ele já está um pouco maiorzinho, já quer calça jeans, aquelas histórias, né? Tem essa com meio elástico ou então tradicional, uma calça jeans do 10 ao 16. Só R$ 8,50. E meio elástico do 4 ao 8, R$ 8,50. Hein? Não tem nem o que dizer. Agora, o pagamento é fácil demais. São sessões completas, muito amplas. Pode pagar com cartão de crédito. É, todos os cartões de crédito. O que mais? Cheque Extra, leva nas compras acima de R$ 70,00. Então, em quatro vezes, uma e mais três. Um pequeno juro. Vale a pena, de repente, não tá com o dinheirinho todo, não fica passando necessidade, não. Vem pro Extra, que aqui você sai de carrinho cheio. Então, aproveita esse verão, porque é a praia de preço baixo. Avenida Guarapiranga, 752, Ponte do Socorro, no Shopping Fiesta. E o saque é 0800-156-157. Extra Guarapiranga. Volta às aulas. Espera, tem mais. Calma, gente, eu volto.